Onde tu dorme tranquila, vai dormir de venga vida Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Queda chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica